O governo publicou uma medida provisória regulamentando as apostas esportivas de cota fixa no país. As chamadas bets que se espalharam ali, principalmente nas publicidades durante os jogos de futebol. Pela nova regra, essas empresas vão ser taxadas então em 18%. De acordo com a União, a medida provisória já foi oficializada no Diário Oficial e busca formalizar esse setor, abrir mais uma fonte de receita para o Estado e aumentar a segurança para os apostadores. De acordo com o governo, a MP estabelece uma taxação de 18% sobre as bets, que vai ser distribuída para a contribuição da Seguridade Social, para a Educação Básica, para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para o Ministério do Esporte e também para os clubes e atletas que tiverem seus nomes e símbolos ligados às apostas. O texto também prevê que, do valor da arrecadação com jogos, serão descontados o prêmio e o imposto de renda incidente sobre a premiação. A medida provisória ainda proíbe determinadas pessoas de participarem de apostas esportivas, como menores de 18, dirigentes das empresas de aposta e agentes públicos responsáveis pela regulação ou fiscalização da atividade. Também não vão poder fazer apostas pessoas que tenham qualquer influência no resultado do evento, como dirigente esportivo, atleta e árbitro. Em alguns casos, a proibição, inclusive, se estende aos cônjuges, companheiros e parentes até de segundo grau. As regras dessa medida provisória já estão em vigor, mas ainda precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Então, no retorno do recesso, a gente vai ver aí mais uma pauta de repercussão nacional para ser ali discutida dentro do Congresso Nacional. Os deputados, os senadores vão precisar estudar esse tema, mas existia até uma certa reivindicação sobre uma regulação desse setor, Pedro, porque surgiram muitas bets nos últimos meses. Exatamente. Vamos lá. Todo mundo sabe que aqui no Jornal da Manhã a gente tem uma visão de que o Estado tem que ter o tamanho necessário e, de preferência, cada vez dando aquela enxugada, fazendo aquela dieta rígida para ficar ali fininho. Então, em alguns casos, a gente fala que o Estado tem que sair desse negócio, a gente fala disso das estatais. Agora, quando é para regulamentar algumas coisas, como esse caso das apostas, é importante que o Estado entre sim, principalmente por conta da quantidade de criminosos, Bia, que muitas vezes participam dessa atividade. Você tem tanto essas máfias que combinam resultado, você tem também aquelas máfias que simplesmente criam sites ali, fajutos que fingem ser de aposta e, na prática, simplesmente tomam o dinheiro das pessoas, recebem ali, supostamente, a fézinha ali, a aposta, mas na hora de pagar o prêmio, desaparecem. Então, é importante que entre sim na regulamentação. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com a quantidade ali de imposto que vai entrar, porque o que eles estão fazendo? Você vai cobrar ali uma taxa de outorga, Bia, para que as empresas consigam participar, perto de 30 milhões, eles vão ter que comprar uma espécie de licença para operar e depois você vai ter também todo um custeio ali, tanto para quem vai receber os prêmios, quanto para as outras áreas. Mas é uma notícia boa nesse sentido, porque realmente as pessoas precisam de segurança. E se você vai pensar ali que tipo de setor, de alguma maneira, pode ser um pouco onerado, são esses setores que não têm uma característica de ter produtividade ou ali ter uma grande margem de produtividade. Então, quem está apostando, está ali aguardando o que vai acontecer, se prepare, você vai provavelmente receber prêmios um pouco menores, mas talvez vai ter um pouco mais de segurança na hora de apostar. Então, é um equilíbrio que precisava acontecer justamente para que você afaste os criminosos e as pessoas se sintam mais seguras ali de ter o seu momento de lazer e também de apostar.